Há anos que na TV desapareces em fevereiro e a retornas para te a iê Há anos que o mais normal, menos normal, habitual, radicalmente normal Há anos mais bonitos, outros feijos mais engolhidos, são muitos e todos bonitos Há anos que o carnaval, com o tarau, tu te vê bem Se tu vais mantens, há anos rolado escala, temos empidural Vou ao sessor terminal, puja o braço só a bainha Já fiz o bolo na tua cozinha Já fiz o bolo na tua cozinha Já fiz o bolo na tua cozinha Dez anos e bom de vela Se paga uma boa engraxa vela Apaga as luzes, acenda as velas A chega aqui, a chega velas Mais uns anos e bom de vela No ocasi, a vela tem engraxa vela Acenda as luzes, apaga as velas Mas sobras tu, a sobra é ela Há anos foliões, algazarras, corações Super-heróis e vilões Há anos platina, pata-peta, pota-pecina Sou o desastre da nebulina Há anos revolução, marginal e contramão Há os três pelo paredão Há anos livre, aberto, vídeo, árbitro, discreto Penaltis a descoberto Há anos, há reletas, concentrado da cabeça Até faço esquerdas e retudo Ando ali na marginal, o semblanço igual São os chais minerais que me perturbam São os chais minerais que me perturbam São os chais minerais que me perturbam Ai, os chais minerais que me perturbam Dez anos e bom de vela Se paga uma boa engraxa vela Apaga as luzes, acende as velas A chega aqui, a chega velas Mais uns anos e bom de vela No ocasi, a vela tem engraxa vela Acende as luzes, apaga as velas Não sopres tu, a sopra ela Dez anos e bom de vela Se paga uma boa engraxa vela Apaga as luzes, acende as velas A chega aqui, a chega aqui, a chega velas Mais uns anos e bom de vela No ocasi, a vela tem engraxa vela Acende as luzes, apaga as velas Mas sopres tu, a sopra ela Realmente sou boa de vela Realmente sou boa velas Realmente sou boa telas Realmente sou boa velas Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval Carnaval